Fala aí galera, aqui quem tá falando é o João e hoje eu vou tá trazendo um vídeo de como eu faço minhas farms na Califórnia em Delta San Joaquim Fishing Planet, depois eu também vou trazer a de Michigan, a de Ilha do Caranguete Azul, só tô esperando chegar no nível 50, aqui é a da carpa né, ou não, não, aqui não é a das carpas, o que é a da carpa? Carpa, 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 aqui ó, Reino Unido, aqui é o lugar das carpas, carpa normal, carpa capim, carpa tudo, mas hoje eu vou trazer um vídeo sobre Delta San Joaquim, aqui tá meu inventário, né, vocês vão achar meio estranho que eu tô pescando com lagostinho, mas eu achei uma escapatória melhor do que pegar saco de ovos por moedinha, porque acaba muito e você usa as moedinhas pra pular tempo e ir para as outras coisas, tipo, o meu com lagostinho tá saindo o mesmo resultado com saco de ovos, eu vou tirar esse aqui, ó, eu peço com o console 5.0 sem infarto, que dá mais XP, aconselho, vou até comprar mais lagostinho aqui, ó, aí ó, é comprado por moeda, mas tipo, o que não é, ó, cadê, 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 é nível 39, daí aqui o lagostinho, vou comprar alguns aqui, e aí, fui, agora, se vocês quiserem levar duas varas de boia pra pescar com milho e ervilha, ou até mais duas varas de fundo aqui, ó, eu tô esperando pra mim comprar essa daqui, ó, essa daqui, ó, essa daqui, ó, que é de 9.24, essa daqui também dá, se ela não fosse moedinha, essa daqui, ó, dá também, mas eu prefiro essa daqui, que é de 24. A minha é de 25, mas eu quero outras, né, pra dar pra mim aumentar a minha fá. Então, vamos lá, peraí, ah, aqui as varas de boia com aconselho que vocês levar, vocês vêm aqui, leva essa daqui, ó, essa brutos 330, ou essa brutos 300 também, nossa, tudo caro, vamos lá, então, né, vou mostrar todos os esplode que eu pesco, esplode, quer dizer, então, bora entrar, o meu cesto, gente, é de 120 kg, tá, veio numa DLC, que eu comprei, aí, os equipamentos da vida real do Fishing Planet, cara, eu tenho um, eu aconselho vocês comprarem, eu tenho um molinete, ele é bom, aí, entramos, vamos lá, tá, tudo certinho, não esqueçam do monolíder, porque senão ele acaba rompendo a sua linha, no primeiro visgado, já, aí, ó, minha conta tá com um prêmio, tá, então, provavelmente não, eu vou ganhar, então, aqui, bora mostrar os primeiros spots, é os que eu farmo, tá, o primeiro, não é de esturjão, ele é de carpa, e esse daqui, ó, é de esturjão, que é aquele dali, ó, ele é de esturjão, e esse daqui também é de esturjão, agora, o barulho foi esse, vamos lá, né, o ar não tá querendo ligar, o barulho foi esse, a gente, o barulho foi esse, nossa, agora, o barulho foi esse aqui, o barulho foi esse, eu vou, eu vou, eu vou, Gente, desculpa se o áudio ficou estourado agora Mas tipo, esse daqui é de carpa E aquele dali é de esturjão Carpa Esturjão Gente, provavelmente o próximo vídeo do canal vai se pescando com o sonar E aí Gente, desculpa É tudo E aí Até agora eu não tinha escutado o barulho que isso daqui faz. Que legal. Então, gente, eu vou só pegar um esturjão aqui com vocês e vou mostrar o resultado depois dos 120kg. Não sei se vai dar pra gente ter os 120kg porque o meu a partir das 6 da manhã não tá pegando muito peixe. Mas, tipo, ainda tá em horário de pico. Não sei se no seu também vai tá sim. Mas, tipo, nessas horas aqui pega de boa esturjão. O galerinha, como o meu canal não é, tipo, muito bom de passar tutorial, assim, Eu aconselho vocês a passar no canal do Lepon Games e do RP Pescos Virtual. Ó, gente, eu faço assim pra trazer o que eu acho que traz mais rápido. Gente, desculpa pelo barulho de fundo aí, mas o irmão tá ali no Macau com seus amigos dele no Discord. Oi, se eu te mandei, eu mandei errada. Oi, se eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei. E aí, tá trazendo. Brum gostoso. Gente, é... Uma DLC que eu aconselho vocês a comprar é a Bezbolt. Não no PS4, porque no PS4 a Bezbolt é, tipo, 40 dólares. Que é aproximadamente um rim. Mas, dá certo, cê ligado? Quem tá no PC aí, ó, compra a Bezbolt e compra de boa. Quem tá no PS4, eu acho que é melhor vocês comprarem essa no barquinho vermelho. Mas, é claro, que também tem gente que vai querer a Bezbolt. Cês viram gente que no Agostin pega de qualquer jeito. Pega igual o saco de ovos. E ainda pega um susturjão maior. Eu consigo dizer que vai ter. É claro que vai ter gente vindo lá, né, do... De, tipo, compra o DLC e não tem dinheiro nem pra comprar... Tipo, não tem como nem comprar o Agostin... De... Tipo, no dinheiro. Aí sim eu aconselho eles a comprar o saco de ovos. Mas aí, ó, gente. Um susturjão vinte e dois quilos. Três mil. Bonito. Califórnia ainda tá dando uma farm boa. Até demais nos susturjão. Só que eles tão brigando muito. Então, gente. Do jeito que eu falei lá, né. Quando terminar de encher... Eu volto. Mas, tipo, gente. Nunca fica, tipo, pegou um peixe aqui e fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pegou um peixe aqui. Vem pra cá. Pegou um peixe aqui, vem pra cá. Pegou um peixe aqui, vem pra cá. Faz assim até parar de pegar peixe. Na hora que parar, você muda de dia e vai. Então, gente. Eu fui fazer o vídeo... Eu fui, tipo, gravar de novo o vídeo pegando o meu último peixe. Só que não deu. Mas tá aí, né, um cento e vinte quilos. Saiu um pouco. Chegou a cento e vinte e um, mas... É normal. Vamos ver agora quantos que deu. Dezoito mil. Porque, tipo... Eu tenho que cair. Comecei a pegar uns peixe muito ruim. Mas, tipo, se você tiver sorte, você pega todos os três mil e fica lá com os seus vinte e dois mil. A cada sexta. Agora, vamos virar o dia e vamos ver quantos de XP vai dar com a conta premium e sem premium. Deu quatro mil de XP, mais de oito mil de money. E conta sem ser premium ia dar dois mil de XP e doze mil de grana. Então, gente, esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se... Tchau. 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 Obrigado.